O Joãozinho é um menino maroto Joãozinho sim papai Comendo açúcar não papai Está mentindo não papai Abra sua boca Joãozinho sim papai Comendo açúcar não papai Está mentindo não papai Abra sua boca Joãozinho sim papai Comendo açúcar não papai Está mentindo não papai Abra sua boca Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os Mãez Os limpadores Limpam, limpam, limpam Lipam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse Boa noite Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio tinha vacas Ia ia o Era mumu aqui, mumu ali Mua aqui, mumu ali Em todo lado mumu Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio tinha pintinhos Ia ia o Era piu piu aqui, piu piu ali Piu aqui, piu ali Em todo lado piu piu Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio tinha fogos Ia ia o Era oink, oink aqui Oink, oink ali Oink aqui, oink ali Em todo lado oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio tinha pagos Ia ia o Era qua qua aqui, qua qua ali Qua aqui, qua ali Em todo lado qua qua Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio tinha ovelhas Ia ia o Era mea, mea aqui Mea, mea ali Mea aqui, mea além Em todo lado mea, mea Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o Aqui estão os números De um até o cem Aqui estão os números De um até o cem Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Dez, 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 dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dez, 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 oito, dez, nove, vinte Veja só, você é linda Bochechas redondas Bochechas redondas Queixos com covinha Lábios sozinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida, professor? É você? Sim! 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 Bochechas redondas Bochechas redondas Queixos com covinha Lábios sozinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida, professor? É você? Sim! 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 Veja a mamãe pata e seus cinco patinhos Cinco patinhos foram nada Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Quatro patinhos foram nada Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos Voltaram de lá Quatro patinhos foram nada Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos Voltaram de lá Dois patinhos foram nada Além das montanhas Além das montanhas Para brincar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá Isso não foi lindo? Até breve! Oi, criançada! Hoje os farmês cantarão sobre a ponte de Londres A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora Constrói ela com madeira Com madeira, com madeira Constrói ela com madeira Bela senhora A madeira vai partir Vai partir, vai partir A madeira vai partir Bela senhora Faz a ponte com tijolo Com tijolo, com tijolo Faz a ponte com tijolo Bela senhora Com tijolo Com tijolo não vai dar Não vai dar Não vai dar Com tijolo não vai dar Bela senhora Faz de novo com metal Faz de novo com metal Bela senhora Com metal vai balançar Balançar, balançar Com metal vai balançar Bela senhora Faz então com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Faz então com prata e ouro Bela senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora O Dino tá lindo Vamos remar nossos barcos Rema, rema, rema o barco Rema com cuidado Leva que leva que leva Que leva a vida animado Rema, rema, rema o barco Rema com cuidado Leva que leva que leva Que leva a vida animado Rema, rema, rema o barco Rema com cuidado Se chegar um jacaré Rema pro outro lado Rema, rema, rema o barco Rema com cuidado Se chegar um jacaré Rema pro outro lado Rema, rema, rema o barco Rema com cuidado Se estiver calor demais Tem sorvete gelado Rema, rema, rema o barco Rema com cuidado Leva que leva que leva que leva A vida animado Vamos conhecer Joana e João? Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu Joana foi levada João levantou e disse a Joana enquanto a ajudava Foi só um susto, vem cá comigo e vamos buscar água Joana e João subiram o morro procurando água E deram um pouco pra sua mãe que ficou muito grata João correu, pra casa correu, feito um desesperado E Dona Roberto enfaixou sua testa com todo o cuidado Joana viu e logo riu da testa em fachada Joana viu e logo riu da testa em fachada Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada Nossa, esse bodezinho é muito danado, não acha? Bodezinho, bodezinho, sim, mamãe Troca essa fralda, não, mamãe Você vai se assar, não, mamãe Vem aqui agora Ha, ha, ha Bodezinho, bodezinho, sim, mamãe Bebeu todo o leite, não, mamãe Tá sentindo fome, não, mamãe Quero um sorvetinho, ha, ha, ha Bodezinho, bodezinho, sim, mamãe Já pro banho, não, mamãe Sai do berço, não, mamãe Quer ficar sujo? Ha, ha, ha Há, ha, ha